Numa esquina de copa Ela ficava parada Alvejada pelas setas do vício E o início tinha sido divino Um amante latino Sua boca vermelha maçã tatuada Sobre o ombro a sombra de veludo A pele onde um homem que é nada Pensa que é capaz de tudo Entre o ouro e a missão Que ofegava a audácia Entre a joalheria e a farmácia Entre ser a nova estrela da bunda E uma filha de umbanda Toda vez que as pestanas castanhas batiam O olhar trocava mil slides Na praia, na lambada Com uma amiga que já faleceu de antes E na bolsa quando ia ao toalete A gilete, o sempre livre O chiclete importado O velho exemplar Do despertar de algum mago O apelido que não posso esquecer A Gisebela da Duvivier Saiu assassinada na manchete Entre a greve e os mortinhos urbães Chamava-se Moema Era a Murina E tinha apenas três anos O império O jejum Aos M Eleven another o Over Na En 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 Se inscreva no canal